Tudo bem, gente? Hoje eu trouxe de volta um dos pratos que mais pede. Se não for mais, é um dos mais, né? Que é o creme de mandioca. Mas geralmente pedem com miújo, até porque o final é de miújo, né? Hoje eu trouxe pela primeira vez o creme de mandioca com macarrão, tá bom? Aí eu trouxe também calabresa, tá bom? E muita coisa, gente. Um pacote de macarrão inteiro, muita mandioca, o creme de mandioca, né? E uma calabresa inteira. Vamos comer. Ah tá, já deixo aqui uma meta, assim. Caso vocês gostem desse vídeo, pras pessoas também que pediram, que foram muitas, se esse vídeo chegar em 300 likes em um mês, ou seja, 30 dias pra chegar em 300 likes, eu faço toda a receita, tá bom? Filmo toda a receita, passo a passo, tá bom? Agora vamos comer? Vamos. É muita cremosidade. Ai, que delícia. Aí cortei a calabresa bem grande, assim, pra vocês verem melhor, tá bom? Ai, que delícia não é um pouco. Ai, que delícia não é um pouco. Ai, que delícia não é um pouco. Nossa, é muito bom. Esperei esfriar um pouco. Ele tá saindo fumaça, porque isso aqui guarda muito calor, né? Mandioca. Ai, é... Quer pimenta? Temos pimenta também. Pimentinha gota que eu amo. Ai, gente. Tão boa a mandioca, né? Aipim, macaxeiro, né? Eu conheço que é mandioca, né? Não, conheço uns três, mas assim, aqui em Brasília, né? Brasília e Bahia, eu sempre chamei de mandioca. O chá pimenta eleva tanto o sabor. Até pra quem não gosta, coloca menos. Eleva, sabe? Nossa senhora. Colher. Ai, eu não... Fica um creme mesmo. Ó. Eu quero misturar tudo, né? Pro creme ir lá pra baixo. Já filmei bonitinho pra vocês. E aí, será que conseguimos 300 likes em um mês? Mas... Ultimamente tá difícil, né? Mas... Então, quem quiser ver essa receita todinha, apesar de super simples, né? Mas... E o filme, tá bom? Agora eu vou me lambuzar bastante. Quem não gosta, recomendo sair do vídeo, porque vai ter muita lambuzeira. Diga que eu gosto. Hum! Ai, meu Deus. Porque está muito bom. Até trouxe mal de tinho aqui. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele fica chocado o quanto guarda calor no cérebro. Ele fica muito bom. Ele fica muito bom. Ele fica muito bom. Vou colocar um pano aqui embaixo. Falei, bom amor. A quimitinha perfeita. A quimitinha perfeita. A quimitinha. A quimitinha perfeita. A quimitinha. A quimitinha perfeita. 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 A quimitinha. A quimitinha perfeita. 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 Fala muito comida, cara. A quimitinha perfeita. Fala muito. É bom isso aí. A quimitinha perfeita. Fala muito bem. É o quanto c bedinho. A quimitinha perfeita. É o quanto cpeda. A quimitinha perfeita. A quimitinha perfeita. É o vinhinho aqui, tá? Aguentei até há muito tempo sem O garrinho Tá aqui, vixi Tá aqui, vixi Fica tão gostoso isso, hein? Hum Ai, vai tendo aquele sono Maravilhoso Aquele sono pronto Pra dar o play Nos animais Aquele sono maravilhoso Sabe? De tanto antigo Puxo Hum 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 Muito creme A gente gosta, você sabe? Sem pena de nada Joga, faz com vontade Creme muito Aquela presa no macarrão Se sobrar como no outro dia Sem problema nenhum Isso aqui é uma chuvinha Top na balada Hum 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 Talvez eu esteja explodindo. Talvez. Porém, estamos quase lá. Um, 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 um. Um, um, um. Um? Um, um, um. Um. Um, um, um. Um, um, um. Estou explodindo. Muito obrigado, tá bom? Lembrando, 300 likes em um mês. A partir da data que eu postar este vídeo, né? Este vídeo, arrotinho. Não. A partir da data que eu postar este vídeo, arroto desse vídeo, né? Tá bom? 300 likes em um mês. Eu sei que isso é bem difícil, mas, né? Até porque também é bem difícil filmar. E bem difícil fazer filmar e cozinhar na vez em tempo, tá bom? E dá muito trabalho para editar depois. Então, a meta foi essa. 300 likes em um mês. Beijos. Tchau. Tchau.